Você deve achar que o obsidiano é o bloco mais duro do Minecraft. Mas não, o bloco mais duro do Minecraft tá escondido nas camadas mais fundas de todas. E esse bloco é a Bedrock. Nenhuma picareta com eficiência 255 consegue quebrar esse bloco. Nem se você explodir um monte de TNT você consegue quebrar Bedrock. Nem o Ither e o Ender Dragon também conseguem quebrar Bedrock. Então teoricamente falando, esse bloco é impossível de quebrar, então portanto coletar? Mentira, existe um erro da Matrix que a Mojang esqueceu de programar. E que dá sim de conseguir pegar Bedrock no Minecraft, você vai ver nesse vídeo hoje. E aproveitando que você está aqui, você precisa jogar no servidor Survival Futurion. Lá é muito divertido, tem eventos customizados, arenas incríveis, com itens personalizados, habilidades e uma cidade gigante pra explorar. E sabe o que é mais da hora? Serve pra Minecraft Java e Bedrock. E também para Minecraft Pirata e Original. Isso é atualizado na nova atualização do Minecraft. Para jogar, basta digitar o IP, se registrar e logar no servidor. E você estará pronto pra desfrutar de uma nova aventura e um servidor online com diversos amigos. Onde você consegue até mesmo casar e ter pets. Ah, e não se esqueça também de utilizar o nosso cupom. Tá aí na descrição. Tá esperando o quê? Entra agora e acesse o IP do Futurion pra conseguir jogar com a gente. Tá, pra essa brincadeira funcionar, vamos ter que começar a descer nas camadas mais fundas do nosso mapa. E tem uma coisa muito interessante dessa nova atualização. É que quanto mais fundo você cava, mais você consegue encontrar um novo tipo de bloco. Então literalmente você sai de uma caverna de pedra pra chegar numa caverna completamente cheia de blocos de ardósia. É como se fosse uma segunda camada das cavernas do Minecraft. Mas nem sempre foi assim. Isso porque antigamente, quando você chegava na camada zero, você encontrava no Minecraft o bloco de bedrock. Que basicamente impedia sua passagem pra parte do void. Que é uma parte proibida. Mas a atualização 1.18 chegou e liberou as cavernas profundas. Criando uma camada completamente nova. Com o dobro de profundidade do que a gente tinha antes. E a fim de criar a transição entre os blocos de pedra e o bloco de ardósia. O jogo colocou uma linha transicional na camada zero. Então tecnicamente falando, todos esses blocos de ardósia aqui, antigamente eram bedrocks. E pra agora eu conseguir acessar a bedrock, eu vou ter que cavar muito mais fundo. Literalmente mais 64 blocos de altura. Chegando na camada menos 64. E cá estamos. Finalmente encontramos a bedrock. Mas mesmo assim, ela é intranspassável. Eu posso quebrar todos os blocos que estão aqui em volta e eu não consigo de fato nenhum chegar no void. Aliás, meu objetivo nem é chegar no void. É conseguir minerar a bedrock. Mas não tem como. E nem com essa máquina de quebrar bedrocks. Que usa um bug muito doido. Eu não consegui literalmente quebrar um bloco de bedrock no jogo. Vocês lembram que tinha um bloco de bedrock aqui embaixo? Eu acabei de quebrar. Nem com esse bug eu consigo coletar bedrock. Até o presente momento. Isso porque a Mojang não contava com isso. E eu quero te fazer uma pergunta muito simples. Qual bloco substituía a bedrock na versão 1.17 antes da atualização das cavernas? Sim, o bloco de ardósia faz a mesma função do que a bedrock fazia antigamente. Que é fazer a transição entre o bioma de pedra e o void. Então o que nós temos que fazer é literalmente fazer toda essa ardósia voltar a ser bedrock. E você vai estar pensando que essa missão é uma missão praticamente impossível, né? Não, não, não. Pra isso vamos ter que coletar bastante ardósia. Quando eu falo bastante ardósia, é o máximo de ardósia que a gente conseguir. Porque com um pack de ardósia eu vou literalmente conseguir fazer um pack de bedrock. E antes de demonstrar como que essa técnica vai funcionar, eu já vou coletar o máximo de ardósia que eu conseguir. Porque eu não sei se eu vou conseguir depois de fato realizar esse bug de novo. Galera, é um bug muito doido, mas que tem muito sentido. E a Mojang não tava preparada pra esse bug. E depois de passar milhares de horas dentro da caverna minerando o máximo de ardósia que eu conseguia. Eu peguei todos os meus itens mais importantes e guardei todos eles dentro de um baú reserva. E todos os blocos de ardósia que eu coletei foram transportados pra parte mais afastada do meu mapa. E eu guardei todos eles dentro de um barril muito longe. Que é pra que caso a gente entre numa versão muito antiga, a gente não perca tudo que nós fizemos no nosso vilarejo natalino. E bom galera, cá estamos aqui. Temos o nosso baú praticamente lotado de ardósia. Eu peguei diversos packs de ardósia, coloquei aqui dentro. E tem um bloco específico que eu quero usar de teste, que é esse bloco de milhares de diamante. Eu quero ver o que que ele vai virar. O que que a Mojang vai fazer pra substituir esse bloco na versão que não existiu bloco de ardósia do Minecraft? Eu tô muito curioso. Então já aproveita, se você tá curioso também, deixa o like, se inscreve no canal, hein? E divulga esse vídeo pra geral. Tá, de toda via, estamos aqui na wiki do Minecraft. E se eu descer bem aqui embaixo, a gente tem aqui alguns dados importantes. Como por exemplo, a data que ele foi adicionado ao jogo. A gente tem aqui literalmente todo o histórico da Deep Slate no Minecraft. E antigamente, a ardósia, ela se chamava Grimstone, se vocês não sabem, ó. E ela foi anunciada em 3 de outubro de 2020. Só que ela só chegou no Minecraft, pessoal, na versão 1.17, snapshot 21w07a. Que foi quando a Grimstone, a mais conhecida como a ardósia, chegou no Minecraft. Então agora eu vou diminuir a minha renderdice. A renderdice assim, oi, pro nosso vilarejo da neve não carregar. E se for pra gente perder alguma coisa, a gente tem que perder nessa região aqui. Que é uma região que eu praticamente não uso nada. Bom, cá está então as minhas ardósias. Agora a gente pode pegar e voltar nas versões mais antigas, galera. Tô muito curioso. Bora lá. E vamos colocar aqui a versão mais antiga antes de ter a ardósia do Minecraft. E bom, aqui ó, na snapshot 21w07a já existia a ardósia. E na 06a já não existia o bloco de ardósia. Eu posso agora literalmente entrar no meu mundo antigo. Inclusive o Minecraft até avisa aqui, ó. O mundo foi salvo em uma versão mais recente. Se você carregar ele, pode causar algum tipo de problema. Mas eu não tô nem aí, galera. Eu vou tentar arriscar mesmo e entrar nessa versão aí do Minecraft. Sei o que estou fazendo. Pronto, galera. Mundo tá sendo carregado com sucesso. Eu não quero nem ver o que vai acontecer, pessoal. Nosso mapa tá carregando, tá carregando. Carregou. Pronto. Tamo dentro, galera. Tamo dentro. Tô muito preocupado, pessoal. Eu posso ter perdido alguma coisa ao redor daqui. Mas eu acho que como eu não fiz nada, não deve ter dado nada. 1, 2, 3 e... Caraca, maluco! Você tá doido, mãe? Que loucura, mano. Nossa, Ardose. Aquela Ardose virou Bedrock, galera. Que doiseira, mano. Que deu. É como se o Minecraft não reconhecesse aquele bloco novo e ele substituísse pelo bloco ali. Tipo, tava... Que é o bloco da mesma categoria. O subespécie. A parte mais da hora é que aquele binheiro de diamante, galera. Que era de Ardose e foi substituído pelo bloco próprio de diamante. Acho que a Mojang não se atentou pra essa parada, galera. Que da hora. Olha aqui, véi. Mano, eu consegui catar Bedrock no Survival. Vocês têm noção? Que doideira é essa, pessoal? É um bug muito louco. Pior que tem a probabilidade do seu mapa bugar, não funcionar e você pode perder muita coisa. Mas, galera, nós conseguimos fazer essa parada funcionar e eu tô literalmente com Bedrock no Survival. Agora sabe o que é mais da hora? Tá, pega. Pera aí, pega essa Bedrock aqui, mano. Esse bloco aqui é o bloco mais rápido de todos. Eu não posso perder isso, velho. Cara, é um bug muito doido de compatibilidade. Inclusive, esse binheiro de diamante aqui eu vou pegar ele também. Eu vou pegar ele pra mim. Ai, eu tô com toque suave aqui, não tem como pegar ele. Tá, de qualquer forma, eu tô querendo fazer mais um teste, galera. Eu vou aproveitar, então, e eu vou começar a cavar pra baixo pra ver se eu consigo, de fato, encontrar a antiga Bedrock do Minecraft. Tá, estamos descendo aqui, então. Vamos descer, vamos descer. Caraca, sabe que a gente conseguiu encontrar a Bedrock antiga da camada zero? Que nostalgia, galera. Vamos continuar descendo até chegar lá. Pronto. Caraca, tinha Bedrock debaixo desse cascalho, galera. Olha que da hora, mano. A antiga Bedrock do Minecraft. Caraca. Finalmente, encontramos a antiga Bedrock. O que atualmente é a região das Ardóseas. Que a gente pegou e transformou tudo em obsidiana. Que missão da hora foi essas, galera. Bora pegar, então, agora e voltar pra superfície pra gente retornar pra casa com todos esses blocos especiais. E beleza, pessoal. De volta à superfície. E também de volta à atualização 1.20 do Minecraft. Pelo menos a Snapshot 22W46A. Agora eu posso voltar aqui e retornar, aumentar a minha render distance. E eu já consigo ver o meu vilarejo. Espero que eu não tenha perdido nada e que nada tenha sido carregado nas versões anteriores. Porque senão eu posso perder até mesmo o meu camelo. Que chegou na versão 1.20, né, galera? E bom, tá aqui no meu inventário todos os blocos que eu peguei. Diamante e Bedrock. Tá, por enquanto eu tô guardando alguns itens aqui dentro. E aparentemente todos os meus itens aqui estão normais. Pessoal, eu não perdi nada, ó. Os meus pedregulhos de ardósia que estavam tudo guardadinho aqui na vila, nada foi perdido. E dando uma olhadinha bem rápida aqui no meu estábulo. Eu consigo ver que o nosso camelo também tá aqui, em plena vida. Então quer dizer que o nosso plano de coletar Bedrock no Survival deu muito certo. Tá, com um pouco de madeira eu vou tentar fazer um barril pra gente. Pois vai ser dentro desse barril que eu vou estar guardando esses blocos raros de Bedrock. Deixa eu recuperar aqui meus itens de volta, né, galera? E eu vou estar guardando esses itens dentro do nosso globo de neve. Que é um local completamente isolado e fechado. Ninguém consegue ter acesso a esse globo de neve, a não ser pela nossa passagem secreta. E bom, poucas pessoas sabem acessar essa passagem secreta aqui, galera. E estando dentro do nosso globo de neve, a gente vai literalmente guardar essas Bedrocks dentro desse barril. Que vai ficar aqui do lado da nossa casa. E todas as nossas Bedrocks vão ficar aqui dentro. Só a fim de teste, eu vou pegar aqui 32 dessas Bedrocks. Aliás, vou pegar uma delas. Porque brincar com Bedrock não é brinquedo. De fato, esse bloco ele é indestrutível. Então eu não posso literalmente sair pegando qualquer tipo de Bedrock e colocando no mapa. Porque se eu colocar, eu não vou conseguir tirar. Eu fiz aqui uma plaquinha nova da 1.20 pra eu guardar essa Bedrock. E ela vai ser posta aqui no nosso globo de neve com as proteções do nosso amigo Bob de Neve. Colega, eu preciso que você guarde essa Bedrock com todas as suas forças, tá? Eu vou colocar ela aqui no chão. E eu vou colocar essa placa aqui do lado da casa. Porque de fato, ela é a única Bedrock coletada na Survival dos últimos anos. E eu posso bater o quanto eu quiser, que ela nunca vai quebrar.